Música Socorro que vem do céu, helicóptero de resgate foi entregue hoje na base da polícia militar em São José dos Campos O primeiro helicóptero da polícia militar aqui da região dedicado exclusivamente ao atendimento de resgates vai ficar na base de policiamento aéreo aqui em São José dos Campos Indamonhangaba investiga possível morte por dengue e em São José dos Campos o número de doentes subiu mais uma vez Caminhão tomba em rodovia e atrasa a entrega de kits escolares em São Sebastião Depois do sol a chuva, frente fria chega a região e fecha o tempo no fim de semana Seminário em Taubaté debate o reuso da água, evento teve o apoio do projeto Rio Vivo Levar eles até a represa, mostrar a necessidade de estar preservando dentro de casa, no seu dia a dia No esporte, meninas do São José estão a uma vitória da semifinal da Liga Feminina de Basquete Esperamos não precisar do terceiro jogo né, definir logo no segundo pra gente ter mais tempo pra recuperar, ter mais tempo pra treinar pra semifinal E vem aí o primeiro campeonato de kart amador do Vale do Paraíba Nós esperamos que com esse campeonato a gente consiga agarrempar bastante piloto bom aqui MC Guimê e a dupla Chitãozinho e Chororó estão na agenda cultural para o seu fim de semana Estas e outras notícias agora no Bande Cidade, segunda edição Olá, muito boa noite Boa noite A região recebeu hoje um helicóptero da polícia militar equipado exclusivamente para ações de resgate Durante a entrega da aeronave, Geraldo Alckmin também falou sobre a dengue O governador destacou a vacina contra a doença que já está sendo desenvolvida pelo Instituto Butatã E uma possível morte por dengue está sendo investigada em Pindamonhangaba Trata-se de uma mulher que deu entrada no pronto-socorro no dia 19 de março e morreu dois dias depois Em nota, a prefeitura informou que os primeiros testes deram negativo Mas que o médico teria se antecipado e colocado no laudo que a causa seria a dengue Uma amostra do sangue foi enviada ao Instituto Adolfo Lutz para exames mais detalhados Veja agora os números atualizados da dengue na nossa região Depois de ficar três meses sem utilidade, o aeroporto de São José dos Campos terá novamente voos comerciais A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou a TAM a operar no município Chega ao terceiro dia a greve dos funcionários da Rubner, empresa de autopeças de Caçapava Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, os trabalhadores pararam as atividades Porque a empresa teria anunciado a intenção de demitir 19 pessoas Nós entramos em contato com a empresa, mas ninguém quis comentar o assunto A Rubner possui cerca de 130 funcionários E em reunião realizada hoje à tarde na capital paulista Os professores da rede estadual decidiram continuar em greve, Márcio Eles percorreram ruas do centro da cidade e reivindicaram melhores condições de trabalho E uma carreta com material escolar da rede municipal de São Sebastião tombou hoje de manhã no quilômetro 54 da rodovia Mogi Bertioga Segundo a polícia rodoviária estadual, ninguém ficou ferido A prefeitura de São Sebastião lamentou o acidente, disse que apenas 10% do material foi recuperado E informou que os kits serão repostos o mais rápido possível, mas não deu prazo para isto E em São José dos Campos, mais uma remessa do kit escolar estava prevista para hoje Mas até o final da tarde, a Secretaria de Educação não confirmou a entrega A seguir, frente fria, chega a região e deve chover forte no fim de semana E ainda, apagão do bem Shopping de São José dos Campos vai ficar no escuro neste sábado Em alerta ao aquecimento global Hora certa para você, pontualmente 7 da noite, a gente volta já A primeira semana do outono foi de predomínio do sol Mas a partir de amanhã, vem chuva forte por aí O reuso da água foi tema de um seminário hoje em Taubaté O evento teve o apoio do projeto Rio Vivo da Banho de Vale Amanhã, Janda, é o dia do movimento A Hora do Planeta O ato vai ser às 8 horas da noite E diversas comunidades ao redor do mundo vão assumir o compromisso de lutar contra o aquecimento global E a nossa região também vai participar O Momento Rio Vivo é uma iniciativa do grupo Banho de Vale de Comunicação Saiba mais na nossa fanpage facebook.com.br Projeto Rio Vivo No próximo bloco, meninas do São José querem garantir domingo A classificação para a semifinal da Liga Feminina de Basquete E vem aí o primeiro campeonato de kart amador do Vale do Paraíba As inscrições já estão abertas Ah, e a dupla Chitãozinho e Chororó é o destaque da nossa agenda cultural para o seu fim de semana Agora são 7 horas e 8 minutos, a gente não demora Esporte, as meninas do São José podem garantir neste domingo já a classificação para a semifinal da Liga Feminina de Basquete O time precisa vencer de novo o Santo André, desta vez dentro de casa E nos treinos não falta confiança para fazer 2x0 no playoff A feita a convocação é entorcida Veja agora os outros jogos previstos para este fim de semana Agora o futebol em boa fase na Série A3 do Paulista, o São José joga em casa neste fim de semana O Taubaté, 11º colocado, também vai tentar a reabilitação diante da torcida Vamos ver a rodada completa De maio a outubro, o Cartódromo Internacional de Guaratinguetá vai sediar o primeiro campeonato de kart amador do Vale do Paraíba As inscrições já estão abertas, hein? A repórter Renata Marangoni conversou com o organizador do evento Vamos inscrever aí? Será? Olha, e além do esporte, tem muita diversão no fim de semana Entre as atrações, tem o esperado show da dupla Chitãozinho e Chororó em São José dos Campos, confira aí Showsaço, hein Márcio? Por hoje é só, outras notícias da sua cidade e região, amanhã no Bande Cidade, segunda edição, às 10h para 7h da noite Uma boa noite para você e um ótimo final de semana Reveja as nossas reportagens e também dê sugestões de matérias Acesse o site da TV e visite nossos perfis no Facebook e Twitter Você fica agora com as principais notícias do Brasil e do mundo Vem aí o Jornal da Bande, até amanhã Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri